Música Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no Central Survival Horror E hoje eu tenho uma notícia péssima pra vocês Que é sobre o reboot de Alone in the Dark O jogo já tinha sido adiado Já que ele tava perto de sair junto com o Alan Wake 2 O estúdio responsável tinha adiado ele Para 16 de janeiro de 2024 Só que agora o jogo foi adiado de novo Dessa vez para 20 de março Galera, essa notícia é péssima e é preocupante Quando eles adiaram, eles falaram que eles não queriam concorrência com o Alan Wake 2 E por isso que trocaram a data Ok, eu até compreendi e tal Já tinha gente falando que era bomba vindo aí Mas não, eu dei um voto de confiança Porém, agora ele foi adiado de novo E isso mostra que as coisas não devem estar rolando bem no desenvolvimento do jogo O jogo, lembrando que ele tá marcado pra sair só pra nova geração e PC, tá bom? Ele não vai ter pro PS4 e Xbox One Então tipo assim, pessoal Essa notícia aqui é um balde de água fria Não só pra eles, mas pros fãs também Que tão esperando há muito tempo um jogo novo da franquia E pra nós, fãs de Survival Horror Pois no jogo ele teve uma demo um tempo atrás É uma demo ali que mostra muito pouca coisa de gameplay Não tem combate nem nada Os gráficos estavam até ok Eu não tive problema, vi gente que não gostou muito do estilo gráfico Mas eu gostei até Só que como eu disse, a gente tem um pouquinho de gameplay lá Não tem combate A gente só vai andando lá com a garota Até a demo terminar E é uma demo que veio com problemas Ela tava crashando bastante Principalmente no Xbox Eles até corrigiram depois Mas demorou uns dias E desde então não teve mais nada Nenhuma notícia do jogo Aí agora eles adiam o jogo de novo Eu tô torcendo muito, galera Pra esse jogo ser um sucesso Pois quanto mais jogos do gênero Survival Horror Fazer sucesso É melhor pra gente Pois o mercado de games Vê que tem jogadores De nicho desse gênero Que querem jogos assim Mais e mais Cada vez em maiores quantidades Só que quando um jogo Começa a adiar uma Duas Três vezes Dependendo, né Teve casos que já rolaram De três adiamentos A gente sabe que as coisas Não tão indo bem E eles acabaram deixando Uma nota também Falando o seguinte Que eles falaram que é por conta aí Dos feriados de Natal chegando Mas Olha, sinceramente Pelo menos pra mim Não cola muito isso daí Claro que eu posso estar enganado Claro que muita gente Também pode estar enganada Sobre esse medo Com o jogo, né Mas Adiar duas vezes assim Do nada É complicado, viu gente Num curto período de tempo Bom Eu vou ler aqui A nota pra vocês O ano está chegando ao fim E os feriados de Natal Estão chegando No entanto Até hoje Não parecia assim Para a Pieces Interactive A equipe que desenvolve Nosso próximo survival horror Alone in the Dark Tinha a data inicial Planejada Para janeiro de 2024 A temporada de Natal Teria sido cheia de estresse E qualquer coisa Menos um tempo alegre Para eles Portanto A THQ Nordic E a Pieces Interactive Decidiram dar Alone in the Dark Reboot Uma nova data de lançamento 20 de março de 2024 O bem estar das equipes É uma prioridade Eu concordo com isso Tá, só constando E ambas as empresas Querem evitar Qualquer crise potencial Durante as férias de Natal Além disso A THQ Nordic E a Pieces Interactive Quer garantir Que o jogo Não apenas atenda Mas supere As expectativas da comunidade Especialmente Com as excelentes performances Das estrelas de Hollywood David e Judy Como protagonistas principais Entendemos Que muitas pessoas Aguardam ansiosamente A libertação No caso A liberação do jogo Mas a sua paciência Será recompensada Estamos felizes Em assustar As luzes Do dia de vocês Em 20 de março De 2024 Bom galera Essa é a nota deles Eu concordo Que a prioridade Da saúde Da equipe Bem estar É realmente Acima de tudo Pra fazer ali O jogo certinho Sem correria Nem nada Mas por que Então eles não colocaram Logo de uma vez Março Em vez de jogar Pra janeiro Eu acho que teria sido Bem mais inteligente Mas beleza Vamos torcer aí Pro que vai vir Enfim gente Esse foi o vídeo De hoje Muito obrigado Pra quem assistiu Até aqui E me digam aí O que vocês acham Sobre isso Sobre essa nota Esses dois adiamentos Num curto período De tempo E o que vocês esperam Do reboot De Alone in the Dark Vocês acham que vem bomba aí Jogão Jogo médio Vocês botam um pouco De confiança ali no estúdio Não botam E a gente vai trocando Uma ideia Beleza Valeu gente Até a próxima Tchau 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 Tchau